Amigos e amigas do nosso canal, a última pesquisa IPESP aponta o presidente Lula com 14 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro. Parece uma grande diferença que isso aí daria mais de 22 milhões de votos. Entretanto, é necessário para aqueles que são partidários do presidente Lula colocar os pés no chão para não achar que a eleição está ganha. Eu explico para você por que esses detalhes na pesquisa são importantes a observar. Mas antes, eu quero pedir a você, de novo, que continue se inscrevendo no nosso canal para aqueles evidentemente que não são inscritos. E quando eu falo continue, é porque eu quero e eu peço àqueles inscritos que compartilhem o nosso vídeo e ensine as pessoas a se inscreverem. É normal eu encontrar alguns amigos dizendo, Paulo, pede um login e aí eu desisto. Eu sei. Quando ocorrer que se pedir um login para a inscrição, pelo que eu ensino, subir um pouquinho a tela e apertar o botão onde está escrito em vermelho e inscrever-se. Às vezes, é pedido o login. Mas aí eu quero pedir a você o seguinte, quando acontecer isso, você chega lá e escreve YouTube em cima, na busca pelo Google. Aí é só você entrar no aplicativo YouTube que você se inscreve automaticamente sem colocar o login. Oitocentos e sessenta e oito inscritos é uma quantidade bastante razoável para quem começou esse canal praticamente no mês de julho. Portanto, o objetivo era conseguir os mil inscritos até julho. Porém, graças a Deus, acreditamos que vamos antecipar isso. Por que é importante chegar a mil inscritos? Porque a partir daí, o YouTube começa a nos dar um tratamento melhor e nós poderemos produzir mais conteúdo para você, inclusive com entrevistas, com reportagens externas, enfim, tudo aquilo que nos dará estímulo a fazer. Não que eu esteja negligenciando com você que já está inscrito na primeira hora, muito pelo contrário. Bom, então voltando aqui ao assunto, seguinte, Ciro Gomes com nove pontos percentuais, em tese, essa pontuação de Ciro Gomes, se o eleitor de Ciro Gomes fosse para Lula, a eleição já estava liquidada. Como sempre, o nosso querido intelectual, muito bem preparado, Ciro Gomes, sempre tem essa faixa de nove, dez pontos percentuais. E é claro que quando terminar a eleição, ele vai para a Europa do mesmo jeito. Ele nem sequer, nem sequer flerta com a ideia de que, uma vez apoiando o Lula no primeiro turno, esse apoio poderá ser recíproco num futuro. Ele nem cogita tal ideia. Ele quer o apoio de toda a ala da esquerda brasileira, majoritariamente do PT, o apoio levando porrada, o velho estilo da superdireita. Talvez o jeito de como Ciro foi criado no Ceará, obedecendo e se tornando um coronel de fazenda. Lamentavelmente, isso é fato. Bom, o que acontece no Brasil hoje? O Brasil tem dois caminhos a tomar. O Brasil pode tomar o caminho daqueles que entendem que tem que torturar pessoas pelo seu pensamento, se tem ideia. As pessoas que foram torturadas no Brasil, jamais, e nem que isso justificasse, roubaram nada, jamais estragaram coisa alguma, apenas as pessoas pensavam o seguinte, precisamos ter uma nação onde todos comam, onde todos bebam, e onde todos moram e todos vivam com dignidade. Esse sempre foi o lema de Josué de Castro, de Darcy Ribeiro, de Doutel de Andrade, de Leonel Brizola, de Pedral Sampaio, de Valdir Pires, de Vigil Dazio Sena, de Raul Ferraz, de Coriolano Sales, de Everardo Públio de Castro. Figuras notáveis do pensamento político. De Fernando Eleodoro, de Adilson Emery, enfim, o pensamento é esse, e contra esse tipo de pensamento, essas pessoas foram castigadas durante a vida. Outros morreram. Para que os senhores tenham ideia, a ditadura militar matou por querer matar 8.570 índios. Só que índio, você não tem a família, você não tem o registro, você não tem nada que se importar, e você não se importa, porque eram índios apenas, eles não tinham pensamento político, eles não faziam absolutamente nada de mais, apenas gostavam de viver na selva. Mas, era necessário aniquilar os índios para mostrar ao Brasil que estaria sendo aberta uma rodovia chamada Transamazônica. Esses assassinos que fizeram isso com os índios, são os mesmos, e são os parentes dos mesmos, e são os mesmos que imputaram o pensamento, com todo respeito aqui, aquelas pessoas que estão apoiando Jair Bolsonaro, sem saber dessas coisas. Os senhores já ouviram quantas vezes o presidente da república dizer que tem que se homenagear um homem que pegava um rato e colocava um pedaço de queijo dentro da vagina das presas e mandava o rato ruer. Esse chamava Brilhante Ustra, está no inferno, tudo bem, mas foi para o inferno tarde demais. E esse homem é o vadimekon do presidente da república. Então, quando alguém pensa assim, poxa, Paulo Nunes é contra Bolsonaro? Não, a ideia desse cidadão é apavorante. Esse homem votou para você que é empregada doméstica que precisa tomar vergonha na cara. Ele votou para que você jamais aposentasse, para que você jamais tivesse qualquer direito reconhecido como fundo de garantia, como férias, como décimo terceiro, enfim, ele fez isso contra você. E disse em alto e bom som, e eu vou mostrar mais adiante aqui, quando ele disse, eu fui o único deputado no Brasil a votar contra todos os direitos da empregada doméstica. Pronto. É o cidadão que acha que se um branco casar com a negra, é porque ele é mal educado. Foi quando ele disse à cantora Preta Gil que um filho dele não namoraria Preta Gil porque o filho dele era educado. Como se, em matéria de educação e cultura, o pai de Preta Gil pudesse ser comparado a Jair Bolsonaro, um tosco, totalmente ignorante e que gosta de atacar mulheres. Inclusive, essa patologia precisaria ser estudada. Aí, esses são fatos que eu estou colocando. Do outro lado, meus caras e minhas caras, com todo respeito, como você pode apoiar alguém que a todo dia apresenta uma arma e está sendo coroado por todos que aparecem com a Bíblia? A Bíblia é pentecostal. Não é a Bíblia que nós conhecemos. É a Bíblia que tem a foto do pessoal que fica roubando o dinheiro do MEC dizendo que estão fazendo boas ações. Eu pergunto aos senhores, se esses pastores que estavam lá roubando no MEC, intermediando para tomar dinheiro de prefeituras pobres, quisessem fazer alguma coisa, eles não estariam, ao invés de pedir dinheiro para construir suas igrejas, construindo casa para os seus fiéis, que às vezes nem tem, ou estariam tomando dinheiro desses fiéis e prometendo algumas curas? Então, nesse mundo dessa expectativa de milagre, onde alguns saem bem-sucedidos da frente dessas igrejas, esse é o apoio total de Bolsonaro. Mas Bolsonaro não assume, para vocês, que ele é evangélico. Ele já foi batizado, inclusive, ele insiste em dizer que é católico. Nada contra o evangélico e nada contra o católico. Mas é preciso mostrar a você o que acontece com as pesquisas eleitorais. Por isso, eu fiz esse floreado todo para dizer o seguinte. Desses 30% que Bolsonaro tem, e eu sempre digo que ele tem 30%, 10% é voto de evangélico. É voto de evangélico que segue piamente o que o pastor fala. E quem puder esclarecer a esses, dizer, pense por você e veja se você comprava gás a 120 reais ou a 30 no passado. E se você poderia ter um carro para poder abastecer com 2,80 e não 6. E se você via o seu irmão, que é isso que é muito interessante, necessitando de emprego à torta e à direita. Ou, voltando especificamente para a vitória da conquista, se você, há 10, 15 anos passados, viu Vitória da Conquista, o pessoal da construção civil, trabalhando nos quatro cantos da cidade e todo mundo parando o seu carrinho. Eu estou dizendo aqui que eu moro no Boa Vista, e era interessante, cada construção que tinha no Boa Vista, tinha 5, 6 carros operários parados, inclusive aqui na minha porta, porque eu tive a coragem de plantar árvores. E, por incrível que pareça, alguém que nunca plantou e que destruiu as que estavam plantadas, ainda aproveita um pouco da sombra das árvores da porta da minha casa. É só para que você entenda e raciocine, são 30% de Bolsonaro, 44% de Lula, são 44% do voto da esquerda, que querem Lula de volta por uma razão muito simples, porque o cidadão precisa continuar tendo o trabalho da casa própria, precisa continuar tendo emprego, precisa continuar tendo 20% de esgoto em 13 anos, de toda a história do esgoto do Brasil, precisa ter uma estação de tratamento de água, igual Vitória da Conquista tem. Então, por essa necessidade, a esquerda trabalha o nome do presidente Lula. E a direita, a ultradireita, a extrema direita de Vitória da Conquista, trabalha para manter os seus privilégios. Podem ter certeza disso. Aquele que quer demitir o empregado e nada pagar, aquele que quer usar o empregado como escravo nas suas fazendas, aquele que quer manter uma pessoa com trabalho escravo durante 40 anos em Vitória da Conquista, descoberta agora pelo Ministério Público, Inclusive, com um trabalho todo feito por a esposa de um colega meu, amigo, muito sincero, de quem gosto muito, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, não vou dizer o nome aqui para não comprometê-lo. Então, são essas coisas que você tem que colocar na balança. Agora, voltando ao ponto da pesquisa, eu quero dizer o seguinte, o resultado dessa pesquisa de 44 a 30 dá em tese, na hora dos votos válidos, em torno de 49% para o presidente Lula. Por que eu digo isso? Porque se 2% dos votos de Ciro Gomes forem acrescentados a Lula e ele entrar na reta final do primeiro turno com 46%, ele vence a eleição no primeiro turno. porque você já não tem mais o Sérgio Moro, você só tem Ciro Gomes pontuando perto da casa de dois dígitos. O restante, pode juntar o que for, não conseguirão fazer cinco pontos percentuais. Portanto, a decisão ficará entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Você já está sentindo em Vitória da Conquista o apoio de segmentos importantes financeiramente abastecidos, abastados, para me dizer corretamente, de Vitória da Conquista no apoio a Jair Bolsonaro. E aí vai voltar para a sua casa. A cesta básica, o balaio básico, o saco básico de última hora para ganhar o seu voto. Vai voltar a caixa d'água, mesmo que você coloque um Facebook para vender, e vai voltar o dinheiro na mão dos cabos eleitorais. Portanto, quando alguém chegar para você pedindo que você vote no deputado X que você não sabe quem é, diga a ele o seguinte, eu quero apertar a mão desse deputado, manda ele vir aqui segunda-feira, ele não vem. Ah, não, manda vir terça, ele não vem. manda vir quarta, ele também não vem. Por quê? Porque ele já deu o dinheiro e essa pessoa que está lhe pedindo o voto está lhe pedindo porque ele ganhou o dinheiro. E você é otário, usando a palavra comum, que vai votar e não sabe o que você está dando. Tanto a quem está lhe vendendo o voto do sujeito e o que você está dando o sujeito lá adiante. Aí vai aparecer em Vitória da Conquista os milagreiros. Ah, trouxe uma emenda de não sei quantos mil para fazer esse o quê. Você não tem capacidade de investigar a emenda para saber se realmente aquele dinheiro foi utilizado na obra. Nós não temos ainda essa condição em Vitória da Conquista de fazer auditoria particular nas obras. Mas seria necessário fazer uma pressão nesse sentido. Eu, por exemplo, entendo que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, poderia desconfiar dessas coisas em período eleitoral. Não precisava ser muito tempo, não. Contratar uma equipe de engenheiros, arquitetos e técnicos de construção civil para verificar se foram gastos aqueles investimentos apontados nas emendas de última hora que aparece em Vitória da Conquista. Isso é tudo isso, funciona. E tudo isso combina com o divisor de águas que eu estou lhe falando entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. São dois destinos diferentes. Você que escolhe se você quer ser protagonista da sua história dizendo e empunhando a sua bandeira ou se você quer bater continência, como o presidente fez, para a bandeira de outro povo. Bom dia. Obrigado. Obrigado.